Fala aí rapaziada, tudo bom? Tô aqui nessa noite aqui Tô começando a fazer a lista de peças do H2 O grife que parece ele é um pouquinho melhor pra trabalhar Do que o PM5000 PM5000 é um pouquinho mais apertadinho Isso aqui, a placa chega um pouquinho pra cá Você não precisa soltar fio nenhum Parabéns pra gradiente, exagerou no fio, viu? Muito bom, gostei O que acontece aqui? Esse canal aqui é um canal que veio com ruído Já identifiquei o problema O problema aqui é o primeiro estágio O problema dele aqui é o primeiro estágio aqui que tá Esses transitores aqui estão com mau contato Entendeu? Não sei se algum dia for fazer um recap no seu em casa E você... Ah, não vou trocar transistor porque eu quero manter ele original Pô, beleza Só que você vai acabar criando outro problema Porque esse transistor aqui eles aquecem esses pequenininhos E eles dão mau contato com o tempo E eles começam a dar intermitência Que é o caso desse cara aqui Ele tá queimando o fusível E a saída não tá em curto Eu já verifiquei aqui os transitores estão ok Esse aparelho ele funcionou muito pouco Pelo tempo que ele tem Ele trabalhou muito pouco Se você for olhar aqui A etapa de classe A dele Como é que tá? Nem tá até aqui a diferença de cor Daqui pro excitador Mas ele trabalhou muito pouco esse aparelho Entendeu? Pouquíssimo Olha a fonte tá linda Então eu tô aqui fazendo a lista de peças aqui E depois é só duplicar os valores Tô pegando um canal aqui e duplicar os valores O painel é dando mexinho ainda Porque o painel é uma coisa bem passiva Os ponteiros estão funcionando Que eu na época eu testei Entendeu? Então a gente não tem a varia elétrica pra lá A preocupação é o canal Entendeu? Falta medir só esses transitores aqui Parentemente eles também Não vão estar com fuga Mas esses transitores aqui Que é o diferencial de entrada O espelho Tem outro aqui Tem o V-limiter Entendeu? Tem o integrado aqui Que eu não pesquisei ainda pra saber o que é Mas tem um Esse cara aqui que tiver bichado Amigo é só na mouser Esses transitores aqui Eu não posso colocar Qualquer transistor aqui Eu tenho que pesquisar Garimpar pra saber quem é Que tem deles original Dois SC2240 E o 2SA970 Se não me engano Tá aqui no esquema elétrico Que é ele mesmo 2SA970 Bons transistores Entendeu? Transistores original Ainda Toshiba Tá vendo? Verde Verde Esse aqui é o bloco Do preto E aqui a gente tem O bloco do verde Com sensor de temperatura Não tem fuga Acabei de medir Não tem fuga A saída tá ok Entendeu? Mas fica a dica pra você Que se um dia Que se um dia Se for fazer um recap Do teu aparelho E você passar por aqui E não trocar Esses transistores aqui Pequenininhos aqui É um suicídio Que você tá cometendo Entendeu? Esse aqui é um Tripote constante Também Fabricado no Brasil 470R 470R Aparentemente ele tá só oxidado ali Por causa do tempo Mas enfim Ele tá em muito bom estado Aqui a gente encontra Marcas de Aqui ó De tinta Pessoal que normalmente Tem esse tipo de PA Eles gostam de uma lata de spray PM5000 Do Manuel Alexandria Tá do mesmo jeito Meu Deus do céu Que cafonice Cara Da lata de tinta Aqui no aparelho Melhor deixar do jeito que tá Dá pra um técnico Desmontar essa porra toda Você leva Com o pintor Ele pinta Entendeu? Ah spray Não vai adiantar Não vai resolver nada Os transistores Tão até meio pintados Olha ali Espingados De tinta Não resolve não Entendeu? Só maquia Pra maquiar Pra maquiar Pra maquiar é ótimo Igual a mulher A mulher maquiada é linda Quando ela dorme Quando ela acorda de manhã Você vai ver só Nossa senhora Ai meu Deus Não é não? Ai meu Deus Oi amor Oi amor Ai que gracinho Mas é Então maquiar cara Não adianta Percevejo ali Olha o percevejo Gracinha Percevejo Morreu aí dentro Percevejo Hum A placa tá fedendo Em Nossa Tá fedendo Percevejo A placa Tá isso Os blocos De transistor Aqui Aqui ficou assim Borrado Sabe por que? Soldaram Com solda sésbra Aquela solda sésbra Que vem na caixinha Caixinha Laranja Antiga Inclusive Pra quem tiver Uma solda dessa guardada Aí A minha não tá Porque eu era Menino Lá em Barbacena Então eu vivia soldando as coisas Eu gastava todas Mas eu gostava mais da cobix Que vinha na cartelinha Enroladinha A solda na cartelinha Gostava mais da cobix A sésbra A sésbra Sujava Se soldar Era solda boa Era solda boa Mas cagava O impresso Inteiro Quase isso aqui Tá vendo Misturou O meu fluxo Com esse daqui Depois eu vou limpar Vou passar a escovinha Aqui Sensores de temperatura Tá aqui embaixo Tá grudado ali É Quero bem montadinho Ferme 5 mil Mais nojento Pra trabalhar Isso aqui eu gostei Bom aparelho Entendeu Mas não vou achando Que isso aqui tem potência Não Que não tem Ele só é bonito Potência ele não tem Só se jogar um Tadalafila Aqui dentro dele Entendeu Aí vai dar potência Parceiro Aí Aí vai dar potência Né Ai que beleza É Vou dormir Já anotei as peças Essa aqui Outra coisa Que Já tem pra falar Esse aparelho Que eu vi No youtube Pessoal pega A fonte Tem a fonte Aqui Vou fechar ele Daqui a pouco Tem a Deixa eu botar aqui Tem a fonte De alimentação Esse aparelho Trabalha com um monte De iodo No paralelo No paralelo São uns 8 por canal Dá 16 de iodo O que eu vou botar aqui Que meu amigo colocou Não sei quanto De capacitou E ficou ótimo Não adianta Que não melhora Tá Essa é a sua impressão Tua Não melhora não Ficador ilimitado E você não vai conseguir Tirar leite de pedra Desse cara aqui Ele é bonito Bonito ele é Mas tirar leite de pedra Desse você não vai tirar Não Vai ver O aparelho antigo Da década de 80 Eu era menino Lá em Barbacena Quando suas coisas Foram construídas Vou nem apertar muito Quando eu tirei o parafuso Fiquei até emocionado Chegou a estalar Quando eu tirei a porca Veja aquele Que tem a cara estalada Ai que delícia Que bom demais Quando você pegou o aparelho aqui Nunca foi aberto Vou até botar na mão mesmo Que eu não preciso dar torque Porque depois eu vou voltar aqui Ai meu Deus Ai Quintal Comprei um desse E os transistas de saída Tão em curto O que que eu faço? Moto 19, 43, 5, 200 E vida que segue Meu querido Se você quiser fazer uma graça Você pode botar uns Motorola Mas tu vai pagar caro Cada par de Motorola Custa em média 150 reais Entendeu? Se ele quiser fazer uma graça Botar uns Motorola Aqui os Motorola parrudo Que O pino Entra em curto O pino entra em curto Não, o pino abre Com o curto Mas o transistor Não queima É Eu tenho um desse aqui Na época Até o mergulhão me deu Não queima não Fih Esqueci qual o código dele Deixa eu dar uma olhada aqui É MJL Alguma coisa Eu não sei Deixa eu ver Tá aqui Eu achei MJL 2193 MJL 2194 Um par desse aqui Na época Em dois anos Que eu consertei o aparelho de Marquinhos Foi um receiver da Deno Tinha um transistor lá Da Panasonic Que eu tinha que devolver Alguma coisa a altura Eu usei dois desse aqui Um par desse Mano Eu te falava O aparelho esquenta Até hoje Acho que ele vendeu o aparelho Não tá com ele mais não Eu tive que fazer uma geral mesmo No aparelho Porra É um bloco de amplificação De sete canais Aí Porra Eu falei Que que eu vou fazer Vou enfiar uma porra dessa aqui dentro Tinha que devolver alguma coisa a altura Eu não ia botar Toshiba lá de volta Não ia não Ah Mas Toshiba Muito bom Eu tinha que devolver alguma coisa Que tinha transistor da Panasonic lá Eu não queria Passar por ali Sem deixar um Uma assinatura minha Aí eu botei esse transistor Na época custou 150 Hoje não sei quanto é que tá Cá Isso aqui é um tanque de guerra Entendeu É original Na época custou 150 Conta o par Hoje não sei quanto é que tá não Não sei se manter o preço Enfim Eu tô aqui na minha labuta Espero que eu tenha deixado alguma dica Pra vocês aí Nesses vídeos E eu vou Depois de medir o resto aqui Vou montar isso aqui de volta Pra poder mexer no outro lado Tem que mexer no outro lado É isso Eu vou Dar a lista pro Greg O Greg tá O Greg tá Acho que tá mais ansioso Do que o dono O aparelho tá aqui Já tem tempo Já tem tempo já que ele tá aqui Eu tenho que levantar umas pendência também Então tá aqui O aparelho tá bonito Trabalhar O outro lado ainda não sei como é que tá Vou dar uma olhada Vou fazer o vídeo depois do outro lado Separado Entendeu Então tá aqui Ah Só dá sério Aqui é o trimpote Aqui é o juiz de bicho Tá aqui Olha ele aqui Vem aqui no cantinho Trimpote com tanta 470R Não é isso Olha o pessoal Aquele abraço Depois eu vou tomar um banhinho Vou dormir Tchau Tchau